E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer as melhores apostas para a Série B do Campeonato Brasileiro, que os jogos que acontecem hoje, nessa terça-feira, dia 23 de maio, beleza? E antes de eu trazer os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Então vamos lá então, começando aqui pelo jogo do Botafogo de São Paulo contra o Mirasol, nessa partida aí é difícil encontrar um favoritismo para algum dos lados, jogo difícil, jogo complicado, porém eu vejo aqui cenários para overgols, eu acredito que possam sair gols nessa partida, olha só a média de gols das equipes, Os últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos saíram pelo menos 2 gols nos confrontos do Botafogo e nos confrontos do Mirasol, 1, 2, 3, 4, 5, em 4 jogos saíram pelo menos 2 gols. Minha sugestão de aposta é o over 2, nós temos o over 2 pagando 1,70, lá na 8-8 bet está com melhor cotação 1,80, então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Over 2 no jogo do Botafogo contra o Mirasol, lembrando que na 8-8 bet tem 50 reais grátis para vocês, basta se cadastrar pelo link, quem ainda não tem conta, em 48 horas entre 5 e 50 reais, beleza? No jogo do ABC contra o Tombense, um jogo equilibrado, um jogo difícil, porém o time do ABC dentro de casa vem aqui, olha só a sequência que o time do ABC vem desde o início da Série B, no Campeonato Potiguar era diferente, Potiguar, Copa do Brasil, agora o time jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, o time não está conseguindo vencer, já são aqui 4 derrotas, depois teve ali o jogo do Potiguar, e aí fora de casa o Tombense também não vem muito bem das pernas. Considerando a viagem difícil de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte, eu acredito que o ABC possa ter um certo favoritismo aqui, nós temos um empate anula, com odds de 1,60 empate anula ABC, eu gosto porque ficamos protegidos do empate, dificilmente também se vence esse confronto, e nós temos a proteção do empate aí, então empate anula ABC é a minha sugestão de aposta. Depois nós temos aqui Novo Horizontino contra Havaí, jogo bom, jogo interessante, e no meu ponto de vista Novo Horizontino entra com um leve favoritismo, leve favoritismo não, é favorito para essa partida, acredito que Novo Horizontino vença jogando dentro de casa, então minha sugestão de aposta é vitória do Novo Horizontino jogando dentro do seu estádio, beleza? Então essas são as minhas 3 sugestões de apostas para o Campeonato Brasileiro da Série B, Over 2, empate anula e vitória do time da casa. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se quiser outras opções de apostas, nós temos Sul-Americana e Libertadores, então entra lá no grupo VIP que eu vou estar mandando essas apostas. Na 8B tem 100% de bônus até R$200, as melhores odds para você apostar, então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Tchau! Tchau!